O pessoal está gostando muito do programa. Aproveitar e agradecer a audiência de cada um. E o Santiago Silva, de Manaus, está mandando um abraço para todo mundo aí. Vamos lá? Quem você trouxe aí agora, Duda, para a gente? Hoje eu trouxe o Cajibre Sobré. É assim? Isso. Cajibre Sobré, é isso aí. Ah, então está bom. Podem cantar a música para a gente? Tudo que a gente sabe fazer é feito na hora. Duda, salve Exclusiva FM. Ótima tarde a vocês. Tudo bem, Duda? Como é que você está hoje? Ai, eu estou bem. Que ótimo. Ótima tarde para você sintonizado nessa rádio. Uma tarde favorável. Um bom sabadão, Exclusiva FM. Todos conectados direto lá da CPTM. É o Cajibre, é o Sobré, assim que é. Sempre mantendo a postura, humildade e fé. A gente brinca, representa no legado. Um salve também para o amigo convidado. Que hoje mostrou o seu talento chique. Cantou ao vivo e também mostrou seu clipe. Somos os rimadores do vagão. Todo dia transitando pelas linhas e estação. Qualquer dia você pode até me encontrar. Lá na linha 12 com certeza pode pá. E no insentido lá em Calmoviana. Rimando sexta-feira num lindo fim de semana. Hoje é sabadão, tava no vagão. Eu e o meu amigo, que é meu irmão. Hoje tô ao vivo, aqui nessa rádio. Bem tranquilo, sossegado. É assim que a gente se apresenta pra geral. Mostrando a cultura, identidade muito astral. Andando pelas linhas, pode pá. Vou com frieza. Se eu não tô na 12, tô na 10. Que é turquesa. É aquela que vai em sentido amauá. Pode pá. Várias pessoas entram e vêm se desembarcar. Assim que eu vou, sussu. Se eu não tô lá, eu tô na linha. É do Grajaú. Que é a linha 9, esmerada. Tamo firme, pan. Também tem a linha 4, que vai pro Butantan. Tem a linha 3, que é a vermelha. A gente vai rimando, mostra sem conversa feia. Linha 2 é a verde, Vila Prudente. A gente sempre vai mostrando, tamo à frente. E tem a linha 1, azul. A primeira que é fundada, demorou. Então, sussu, há mais de 50 anos tem o Museu da História. Por isso eu nunca fico na memória. Muito obrigado a geral. Aquela good tarde, vamos seguir na sim. Sempre moral. É, rimadores do vagão. Acessa, curte, compartilha. Nós já tamo na sussão. Salve, padudinha. Obrigado à entrevista. Porque a gente mostra que a gente é artista. Gente, que música linda. E agora vamos começar com a entrevista? Vamos pra cima, amor. Conta pra gente como tudo começou e como iniciou essa ideia. Bom, o coletivo Rimadores do Vagão, ele tem o seu início há mais ou menos 5 pra 6 anos atrás, com um cara carioca chamado Do Trem. Um abraço, meu amigo Do Trem. Ele teve uma desilusão amorosa. Veio pra São Paulo sozinho. E aqui no metrô de São Paulo ele vendia bala no trem, na verdade, né? E um belo dia essas balas acabaram. Então, como ele vendia rimando, o que sobrou foi só a rima. Então, ele teve a cara e a coragem de ser um dos primeiros, tanto do Rio quanto de São Paulo, a dar essa iniciativa. E, dentro de São Paulo, ele conheceu um dos nossos amigos, que é o Conspira, nessas idas e vindas, fazendo rima freestyle pro povo, querendo vender as balas. E aí ele conheceu o Conspira, a maneira de fazer freestyle passou só de uma maneira de vender as balas, a brincar com as pessoas, brincar com a autoestima, elogiar o cabelo, elogiar a roupa, elogiar a maquiagem. E aí a gente percebeu que isso poderia ser uma forma de renda. E ele começou aí nas batalhas de MCs, né? É ali na região central de São Paulo. Eu apresento uma, o Conspira faz parte de outra, enfim. E aí toda a formação do coletivo nasceu dentro das batalhas de MC de freestyle, junto com a ideia do Cristian Vieira, que é o do trem. Ah, entendi. Qual é a música que mais pedem para vocês tocarem? Bom, a gente trabalha com freestyle. O que a gente fez agora se chama freestyle. É tudo feito na hora. Então a gente se apresenta no vagão com tudo o que acontece no momento. Geralmente a gente faz a brincadeira de falar que a gente consegue fazer uma música na hora sobre tudo aquilo que está acontecendo. Mas também existem diversas formas de se apresentar. Por exemplo, quando você vai com um amigo do violão, aí ele toca algum tipo de música, geralmente MPB, um de Javan, um de Maya. E aí entra a parte do freestyle também, após o refrão. E é isso, as músicas que eles mais pedem é o freestyle. Quando as pessoas nos veem ou mandam mensagem para a gente nas redes sociais, quem quiser seguir, arroba rimadores do vagão, as pessoas falam, pô, manda aquele freestyle, manda uma rima para o meu primo, para o meu filho, para o meu amigo, para a minha marca. E é isso. Ah, e agora você pode fazer um... Como é? Beatbox. É porque é meio difícil falar. Freestyle, pode ser rima de improviso. Ah, então... O freestyle, a tradução é estilo livre, né? Então você pode falar rima de improviso. Tá, então faz uma rima de improviso aí do programa. Vamos lá. A gente pode ir fazendo as rimas e quando você quiser, você pode falar uma palavra. Fechou? A gente faz no programa e você joga uma palavra. Fechou? Tá. Ótima tarde, ótima tarde, ótima tarde para geral. Muita alegria e poesia, rima de improviso e muito astral. Você pediu para mim fazer a rima do programa. Um programa interessante e muito bacana. Ó, a gente faz as rimas assinativas. E o nome do programa é rádio, é exclusiva. FM para você sintonizado. Curte e compartilha lá no seu Facebook. Acessa, vê que os meninos têm o dom. E representa e faz o look. Qual a palavra? Top Line Star. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fazendo a rima de improviso. Que você pediu para me citar a Top Line, que é a empresa. E a gente vai brincando com frieza, mutando o que é freestyle. É a empresa de modelos, eu já conheço. Vou fazendo arte boa, esse é endereço. A gente brinca, representa e faz versado. E nessa empresa eu fui recomendado. Eu passei no teste, eu já fiz meu book. Eu vou representando, sempre na atitude. Assim que nós brinca e faz a propaganda. E com essa empresa eu participei de um programa. Agora a palavra é Duda. A palavra é o seu nome. Vou falar da minha amiga Dudinha. Que acabei de conhecer. Mó simpatia. Elegante Dudinha. Segue sim. Eu vou fazendo rima do início ao fim. E com a gente logo ninguém pode. Quem quiser acessar o Instagram é Duda Fortes. Oficial. Acesso aqui, ela é parceira, ela é legal. Já virei seu fã, já estou te seguindo. Seus conteúdos eu vou estar curtindo. Vou fazendo arte de hip hop. Fiquei sabendo que você já gosta de fazer uns TikTok. Sim. Muito obrigada. Gente, a música é incrível. Eu adorei. Então vamos continuar aqui com as perguntas. Certo. Vamos lá. Rimando pelos trens e pelos metrôs. Essa legenda define vocês? Mais do que define. É a nossa vida, né? E a forma que a gente achou de se expressar e de não vender nosso sonho para alguém que vai nos dar um emprego, uma função que não é algo que a gente realmente gosta de fazer. Então, rimando pelos trens e metrôs atualmente é o que nos define, mas a nossa busca é muito maior também. É o que me define, é o que me deu a oportunidade de fazer o que eu amo, saca? Eu tenho formação, larguei uma faculdade de engenharia, sou formado em marketing digital, só que nada disso me fazia feliz. E eu me senti perdido por muito tempo, assim, pô, estou fazendo algo, estou me pagando por mês para realizar o sonho de outra pessoa, sabe? Então, e também pagando por mês para calar o meu sonho. E o Rimadores do Vagão entrou na minha vida, eu já envolvido em batalha, mais de 10 anos aí no hip hop, eu senti a oportunidade de ir dentro do vagão, conseguir ganhar o meu sustento e também treinar o meu beatbox, aprender novas rimas, entender outras vidas, saca? Então, foi muito importante isso. Legal! Uma história engraçada que já aconteceu com vocês nos vagões por aí. Bom, a gente pode descrever uma situação que aconteceu no dia de hoje, né? Nossa, no dia de hoje. Que, na verdade, assim... Levamos para o lado cômico da coisa. A gente acabou digerindo de uma forma engraçada, porém não foi. Se você parar para pensar, foi algo muito sério, né? A gente estava hoje no vagão, embarcamos na Estação do Brás e uma passageira olhou para mim e acho que ela se sentiu repreendida, eu posso dizer assim. Talvez, ela se sentiu ameaçada de alguma forma. Ela me pensou que talvez eu ia furtar ou subtrair algum tipo de coisa dela e, tipo, ela chamou a atenção do vagão. Tipo, e depois que ela viu que a gente se apresentou, fez tudo isso, ela se retraiu, assim... Sim, é que teve detalhes, assim, impressionantes. Porque ela olhou para ele e aí ela começou a gritar, a falar que ia acontecer alguma coisa, que ele ia levar o cartão dela. Ela pegou o cartão dela e jogou no chão. Isso hoje de manhã. A gente ficou assustado. Aí ela começou a gritar e aí o Sodré olhou para mim e falou, meu Deus, isso aqui está acontecendo. Aí ele falou, vamos fazer esse vagão, porque a gente tem que esperar a porta fechar para começar a fazer a rima. A porta fechou, a gente começou a fazer a rima, então os passageiros que estavam olhando para a gente com o olhar de preconceito, na hora que a gente acabou, a gente saiu de lá com um aplauso. E ela com a cabeça baixa, assim, ó. A gente viu o final da cena, foi ela de cabeça baixa, assim. E tem várias situações que acontecem, boas e ruins, mas a gente só pega as boas. Então isso ficou uma lição, tanto para nós, acho que para ela, né? No final das contas, eu acho que foi mais engraçado do que repreensível. Tanto para mim, quanto para você. E no final, acho que talvez ela se sentiu magoada. É, acho que ela se sentiu magoada e aprendeu também, viu? Porque não deve fazer isso com as pessoas. É, saiu toda envergonhada. Toda envergonhada, Duda. Você não acredita. De cabeça baixa. Ela nem saiu, ela ficou. Quem saiu fomos nós. Mas na hora que a gente olhou para trás, Duda, ela estava assim, de cabeça baixa, sabe? Tipo, meu Deus, o que eu fiz? É, isso, o que eu fiz? E durante o nosso dia acontecem bastante situações caóticas. Já, tipo, teve vagão que as crianças levantam para dançar e é super divertido. Lá no Rio de Janeiro, isso. Tem vagões que... Mano, o Murilo, eu tenho um vídeo do Murilo até hoje, ele dançando, eu e o Mahu trabalhando. E o Murilo começou a dançar, tipo o Michael Jackson, enquanto a gente rimava. E aí a gente foi para o outro lado do vagão, ele pediu para a mãe dele para ir para o outro lado do vagão com a gente. E quando a gente trocou de vagão, ele queria trocar de vagão também. O Murilo. O Murilo é uma criança que a gente acabou conhecendo, quer dizer, eles acabaram conhecendo no vagão. E tem uma série de situações que acontecem também, das pessoas pedirem foto. A gente já foi em vários aniversários de 15 anos, de criança, de adulto. Vários eventos que as pessoas, escola pública também, a gente foi em várias, que as pessoas... Professor português, de vários professores de várias matérias, eles vêm e falam Poxa, eu queria que vocês levassem um pouco da minha matéria com a rima de vocês na escola que eu dou aula. Então, são várias situações de oportunidade muito grandes. E estar aqui hoje com você, Duda. A gente acabou conhecendo a Top Line, todo mundo. E uma coisa levou a outra. E a oportunidade que a gente tem hoje está sendo entrevistado por você. É uma coisa incrível e foi o vagão que nos proporcionou. E é um momento de felicidade. É. Ó, vou lançar aqui para a próxima pergunta. Uma dica que você compartilharia para quem quer seguir nessa carreira? Estude. Estude. Tenha coragem, tenha resiliência e, acima de tudo, resistência. Porque, no país ao qual a gente vive, viver da arte é difícil e viver a arte é árduo. Então, seja resistente. Você que está ouvindo, você que está sintonizado aí, na Exclusive FM, e tem um sonho de viver e fazer a arte, seja resistente. Porque, às vezes, o pai não entende, a mãe não entende, a família não entende. Mas tem algo aqui dentro da gente que fala, mano, vai lá. E eu concordo com ele. Um adendo é, se você quer viver de algo, viva de algo que proporcione felicidade, certo? Né, Duda? Você pode falar muito mais que eu hoje, você trabalhando com arte, que é a comunicação. A comunicação é uma arte, mas, se você é criança e quer trabalhar com culinária, com dança, seja ela qual for. Eu acho que, se a gente desfragmentar tudo isso de sociedade, o que nos sobra é arte. Então, se a gente encontrar cada elemento que a gente possa trabalhar e sentir, de alguma forma, vai atrás, profissionalize. Principalmente você que é criança, que assiste o programa, né? Fala para o seu pai, para o seu mãe, eu quero profissionalizar no que eu gosto. Eu sei que é muito difícil nessa idade entender o que quer, mas, se você sente algo e o pai te apoia, ou, mesmo que ele não apoie, mostra que isso pode virar uma profissão. Porque, muitas vezes, o artista, a música, a dança, a coisa artística, ela é calada num processo educacional da escola, que eles estão te preparando para um mercado que não é o real que a gente tem como ser humano. Então, é isso, é correr atrás, força de vontade, perseverança e muita alegria, máxima energia, muita fé. O Duda, a nossa audiência está grande aqui. Olha só, a gente já está alcançando aí a Bahia, Minas Gerais, o pessoal de Barbália, Ceará. Barbália, Ceará, Bahia. Salve. Governador Valadares também ligado aqui. Salve a cidade do Lineu. Vamos mandar um salve para todos os DDD. É isso aí, pode. Salve para o DDD 011, salve para o DDD 27, salve para o DDD 73, salve para o DDD 21, RJ. Salve para todos os DDD aí, para o Amapá, para o Acre, para o Amazônia. Está esquecendo mais algum? Dá um salve aí. Todos eles. Todos os DDD. Um salve para o Brasil. Para Portugal também, que tem dois integrantes do coletivo que estão em Portugal, Duda, sabia? Inclusive, a arte do nosso coletivo proporcionou dois integrantes estarem lá em Portugal, trabalhando nos transportes públicos de lá. O trem em Portugal se chama Comboio. E aí eles estão fazendo freestyle lá em Portugal. E talvez seremos os próximos, hein? Fica a dúvida aí. Duda, antes de finalizar, vamos pedir para eles as redes sociais e pedir aqui também, aproveitando a arte deles, para eles chamarem o próximo quadro, que é da Carla, que é o Turistano. Ela vai apresentar aí para a gente um pouco da história da Praça da Sé, o Marco Zero de São Paulo. Pode ser, Duda? Pelo perto da Praça da Sé, hein? Bora lá. Tem alguma pergunta que eu não falei para vocês que vocês querem responder? E aí? Essa é difícil. Pergunta difícil, hein? Então, uma pergunta que você não fez, que eu queria que você fizesse, sobre os nossos trabalhos. Rimadores do Vagão 2021, muito projeto, muito, muito projeto, mais focado do que nunca. Estamos entrando em estúdio, vamos gravar bastante coisa. A pretensão é soltar bastante clipe esse ano e bastante música, bastante conteúdo, não só musical, mas interativo. Inclusive, a gente está soltando dois vídeos por dia no canal? Isso, a gente está soltando dois a três vídeos por dia no canal. Tem Batalha no Vagão, a gente pede para o passageiro dar um tema. Tem Batalha no Vagão, tem Freestyle na Frente das Estações, tem programa de entrevista também. Gostaríamos de deixar ao vivo aqui o convite para a Duda, para ela participar do nosso canal. Hoje a gente está com 80 mil inscritos, mais de 10 milhões de impressões no YouTube, certo? Então, uma audiência super massa e a gente agradece por isso. Muito obrigado. E quem faz isso acontecer são os senhores passageiros e vocês. As redes sociais, para finalizar, eu sou o André Sorriso, ele, Cagibre, nós, Rimadores do Vagão. Em todas as redes sociais. E, para finalizar, Turistando. Mas antes, o pessoal mandou uma pergunta aqui. Onde eles podem assistir a arte de vocês para prestigiar ao vivo? Ao vivo? Só acompanhar as redes sociais, Rimadores do Vagão, e ter um pouco de sorte de encontrar a gente aí um dia pelas linhas. E todos os eventos que a gente for fazer, a gente também deixa lá o flyer nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, Rimadores do Vagão. Pronto. Produção. Então, produção, coloca aí o quadro do Turistano com a Carla. Conhece todos os pontos turísticos de sua cidade? E a sua Carla, repórter do quadro Turistano, vou mostrar para vocês que é possível conhecer a sua cidade sem sair de casa. A Praça da Sé, por exemplo, localizada no centro de São Paulo. É considerado o centro geográfico da cidade. Nela localiza-se o monumento chamado Marco Zero, também conhecido como o coração da cidade. A Praça da Sé é um cenário de muitos monumentos e esculturas. Além de Marco Zero, tem também uma homenagem a José de Anchieta, fundador de São Paulo, desde 1954. Não podemos falar da Praça da Sé, sem mencionar a Catedral da Sé. Sua construção começou em 1913 e terminou cerca de 40 anos depois. A construção ficou pronta no aniversário de 400 anos da fundação da cidade. Gente, a história da igreja da Sé começou em 1589, quando decidiram fazer uma igreja na pequena vila de São Paulo de Piratininga. E a construção foi terminada em 1616. Em 2006, foi feita uma reforma na praça e foram espalhadas várias esculturas por ela. Em apenas 2009, foi feita uma estátua de São Paulo em homenagem à nossa cidade de São Paulo. Os restos mortais do cacique Tibirissá e dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta estão na cripta da Catedral. Gente, hoje a Catedral da Sé é visitada por mais de mil pessoas por dia. Então, quando a pandemia passar, não deixe de visitar. Espero que vocês tenham gostado de Turistando Comigo, Carla e Maria. Tchau! Pra você que acabou de acompanhar o Turistando, agora vai ver gente rimando. Quem apresentou foi nossa amiga Carla e a gente segue tranquilão sem dar a pala. Falou um pouco sobre o Marco Zero, Praça da Sé. Olha só, é assim que é. Onde começou o centro da cidade, por isso que a gente mostra na habilidade. Onde foi construída a Catedral, a gente já mostra que foi o inicial, foi o ponto zero. Tamo na espreita, teve a Catedral e também a Anchieta. A gente segue, mostra que improvisa. Vou apresentar a próxima entrevistada, Luísa, que vai chegar. E a gente mostra que já tá no ar. Muito obrigado a todos, satisfação. Um beijo, esse foi o quadro dos rimadores do vagão. Ai, mais uma música aí. Então, gente, agora os próximos que vão apresentar o próximo quadro vão ser eles. E fiquem aí pra acompanhar também o quadro do Marcos Mion. Marcos Scott. Marcos Scott. Isso. E aproveitando, você gostou de apresentar o programa hoje? Ai, adorei, adorei. É? É isso aí. Então, vamos lá? Vamos.